Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve, professor André Vinícius, Geografia, para mais uma análise e correção de questão do Enem, essa aqui da prova de 2013, da segunda aplicação. Vamos lá? O governo de Singapura, que vem enfrentando reclamações de residentes que precisam competir com estrangeiros, opa, reclamações porque precisam competir com estrangeiros, por emprego, endureceu as regras para que as empresas contratem funcionários de outros países para posições de nível médio. A partir de janeiro de 2012, um estrangeiro precisa ganhar 3 mil dólares singapurianos, equivalente a 2.493 dólares americanos, tem uma relação muito boa, o dólar de Singapura com o dólar americano, não é tão desvalorizado assim, então ele tem que ganhar 3 mil dólares ou mais por mês, antes de se qualificar para um visto de trabalho, que lhe permitirá trabalhar em Singapura. Então veja que tem uma competição aqui, entre estrangeiros e a população, os singapurianos, onde o governo agora, o estrangeiro, ele precisa ganhar 3 mil dólares singapurianos, para poder estar qualificado com esse visto de trabalho, então 3 mil dólares singapurianos, que equivale a 2.493 dólares americanos, esse dinheiro aqui no Brasil ia render bastante, então é um salário significativo e não é um salário tão baixo, ok? Então isso vai permitir o visto de trabalho para poder entrar e se fixar em Singapura. Por que será, né? Vamos aqui, ó, as medidas adotadas pelo governo de Singapura, objetivam favorecer A. Então o que é que o governo, ele quer ou a quem ele quer favorecer? Então ele está impedindo os estrangeiros, de entrar porque está tendo uma competição com a mão de obra local. Então letra A, a inserção da mão de obra local no mercado de trabalho, ou seja, colocar mais singapurianos do que imigrantes, certo? Olha as outras alternativas. B, captação de recursos financeiros internacionais. Ele está falando de um problema local, da competição no mercado de trabalho. Ele não está falando sobre trazer empresas, sobre captar recursos que vêm de fora. C, participação de população imigrante no setor terciário. Ele disse que o imigrante pode entrar quando ele começar a receber 3 mil dólares a mais, mas ele não disse qual foi o setor que ele deve entrar, ok? D, expansão dos trabalhadores estrangeiros no setor primário. Primeiro, ele não quer que tenha uma expansão desses trabalhadores, porque isso aqui vai limitar a entrada deles, e a gente também não sabe em qual setor ele vai trabalhar. Com certeza não deve ser o primário, que é o de agricultura, porque hoje a gente tem uma agricultura tecnológica, então não precisa de tanta mão de obra. E letra E, a ação das empresas estatais na economia. Ele não cita onde vai ser o trabalho, que tipo de empresa, se é estatal, se é multinacional. Apenas a questão da competição entre os residentes locais com os estrangeiros, ok? Então isso aqui para fazer com que prevaleça mais a mão de obra local. Valeu gente, um abraço e até a próxima!